O que é isso? Chuto bem, bato bem de fora da área e graças a Deus eu consegui acertar aquele gol ali e é isso aí, quero agradecer também a todos, a torcida Rubro Negro, sempre me mandando mensagem, apoiando, me ajudando e queria falar também que esse gol foi pro meu filho e tô aqui por ele, pra minha família e é isso aí. Agora é trabalhar essa semana forte aí pra gente jogar bem no próximo jogo.